Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizilio, trabalho na Rede Pública de Ensino Municipal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria ou a matéria e suas principais propriedades. A gente vai falar hoje em especial para os nossos alunos do 9º ano, estão começando a entender melhor dentro da ciência quais são as propriedades mais importantes da matéria, o que isso significa, como funciona, qual a utilidade do nosso dia a dia, como a gente entende. Depois a gente vai entender sobre essas misturas, essas substâncias, um pouquinho sobre elementos químicos, esses movimentos da física, então a gente vai entender um pouquinho nesse início dessas aulas do 9º ano a respeito da matéria e de suas propriedades, beleza pessoal? Vamos lá, só para a gente entender melhor como a coisa funciona, quais são as propriedades da matéria, o que é, na verdade, o que eu entendo como matéria. Porque a gente está acostumado a ver as coisas e não entender, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu poderia dizer assim, essa caneta aqui que eu estou pegando, ela é uma matéria, porque ela tem massa, ocupa lugar no espaço, eu consigo visualizar, consigo pegar o caderno que você tem, o celular que você possui, tudo isso é considerado como matéria. E aí a gente vai entender que essa massa, ou essa matéria que tem essa massa, esse peso que ocupa lugar no espaço, possui também algumas características, que eu diria que poderiam ser químicas e físicas. Só para a gente entender a diferença do tipo de material empregado em cada matéria, que a gente tem todos os dias em nossas casas, ao mesmo tempo, na rua, na escola, em todos os lugares. Então, só para a gente entender matéria, tudo aquilo que tem massa, tem peso, que ocupa lugar no espaço, como eu mostrei para vocês anteriormente, de uma simples caneta. E aí a gente tem, dentro da ciência, o ponto de fusão, solidificação, liquefação, vaporização, que a gente vai entender a transformação dos estados físicos dessa matéria. Como isso vai acontecer, quando ele está sólido, quando ele está líquido, quando ele passa de uma situação para outra situação. Beleza, pessoal? Então, só para a gente entender quais são as propriedades gerais da matéria. São características que são atribuídas, aplicadas, diretamente a esse tipo de matéria, a esse tipo de bem, independente da sua constituição. Aí a gente vai ter, são características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, como a gente mostrou anteriormente, o fato de ser sólido, líquido ou gasoso. São essas propriedades da matéria que são atribuídas a essa condição, independente do estado físico. É o estado físico aquilo que você percebe com facilidade. Se é sólido, se está líquido, ele toma a forma do líquido que ele se encontra, ou se ele é gasoso, se ele consegue evaporar, e você praticamente não se dá conta. Eu lembro muito de uma ocasião que eu comentei na sala outro dia, a respeito da sublimação, quando acontece a transformação do espaço, do momento sólido da matéria, para o estado gasoso, que é raro de ver, mas a gente lembra aí de uma bolinha de naftalina, quando você deixa ela em contato com o oxigênio, com o passar dos dias, ela vai diminuindo o tamanho, e ela passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Beleza, pessoal? E a gente tem o estado sólido, o líquido e o gasoso, e aí eu aproveito para mostrar um pouquinho a vocês, nessa imagem com muita facilidade, a composição dos átomos de cada situação, sólida, líquida e gasosa. Se você observar nesse desenho, no sólido, a matéria, os átomos estão muito próximos uns aos outros, sem deixar o espaço para que haja uma penetração. No líquido, ele já vai tomando a forma do copo, então já existe um espaço entre esses átomos aí. No gasoso, ele tem mais espaço entre eles, e aí ele consegue evaporar quase que sem a gente perceber direito. Então, só para voltar ao estado sólido, os corpos sólidos, as partículas que constituem, ficam muito próximas umas às outras, como a gente viu aí, ou uma das outras. E a gente percebe que nessa condição, há uma propriedade que lá na frente a gente vai entender melhor, que é a impenetrabilidade, porque não consegue passar naquelas partículas já definidas. tem uma forma própria. Uma aliança de ouro, por exemplo, terá sempre a mesma forma, onde quer que ela seja colocada, dentro de um cofre, sobre uma mesa, no bolso, na calça, onde ela estiver, ela vai ter a mesma forma. Na verdade, esse é o estado sólido definido. Tem um volume definido, medindo as dimensões dessa aliança de ouro, você poderá determinar o seu volume. Isso é só para a gente ter como exemplo que é um elemento ou um aparelho no estado sólido. Mais uma definição do estado sólido, líquido, gasoso. E essas partículas, dessas substâncias, mais próximas, mais afastadas, tomando sua forma, ou bem mais afastadas no estado gasoso, propriamente dito. E aí eu volto. Na maioria dos casos, os corpos sólidos se transformam em líquidos ou gasosos quando são aquecidos ou elevados a uma determinada temperatura. Ou, ainda, quando a pressão que estão submetidas ela é relativamente reduzida. A gente vai entender ao longo da aula como isso funciona melhor. Só para lembrar, quando o estado sólido passa para o processo estado líquido ou gasoso, é quando ele é elevado a uma temperatura muito alta ou relativamente a essa pressão. O estado líquido, eu poderia dizer que, em geral, a matéria apresenta as partículas mais afastadas, como a gente viu anteriormente na gravura, facilitando o molde dessa forma. Quando você pega, por exemplo, em casa, que vai tirar água do filtro, ela está em estado líquido, que você coloca dentro de um litro de água, por exemplo, ela vai tomar a forma do líquido. Porque, na verdade, essa matéria apresenta um maior afastamento entre suas partículas, facilitando a acomodação em um outro espaço. No estado líquido, a matéria geralmente é constituída por essas moléculas e não tem forma própria. Você vai observar que, quando essa substância se encontra no copo, ela toma o formato arredondado do copo, por exemplo, a água, como eu citei anteriormente. Quando a gente esteja dentro de uma garrafa, ela toma o formato da garrafa e alguém vai dizer assim, ah, professor, mas isso é lógico, a gente está vendo isso. Bem, é verdade. Na verdade, toda substância líquida, por ter essas partículas um pouco mais afastadas umas das outras, vai facilitar o entendimento visual, porque na hora que você introduz esse líquido em qualquer espaço, seja de plástico, seja de madeira, seja em qualquer outro ambiente, ó, ele vai tomar a forma. Se você vai tomar um copo, se você vai tomar no refrigerante, ele vai tomar a forma do refrigerante, aquela forma arredondada. Por quê? Porque as partículas, eu diria assim, da formação desse estado líquido, dessa matéria, se encontram um pouco mais afastadas, e ela é mais maleável, adequando-se naquele instante, naquele momento, ao espaço que ela é submetida, digamos assim. Só para a gente rever mais uma vez a terceira gravura, se não me falha a memória, falando um pouco do estado sóbrio, veja como as partículas estão bem mais juntas, falando um pouco do estado líquido, essas partículas já são mais afastadas, dando a condição da acomodação dentro de um copo, dentro de um espaço físico conhecido, como ela fica, e dentro de um espaço físico mais liberado, que seria a forma gasosa, do lado direito, você vai observar que as partículas estão bem mais afastadas. Por isso que há o processo de vaporização. Quando é o inverso, liquefação, e depois do líquido, ela vai se transformar em sólido. Quando ela está no estado sólido, observa a setinha ali em cima, ela vai, normalmente, com a temperatura mais elevada, se transformar no estado líquido, e depois vai se transformar no estado gasoso. Mas ela também pode, observe a setinha que está lá embaixo, passar do estado sólido para o estado gasoso, e aí a gente tem a seta lá em cima também, com o nome sublimação. É o caso que eu citei anteriormente, quando a gente fala aí, da pedrinha de naftalina, aquele negócio que a gente bota lá dentro do armário, para que aqueles bichinhos não apareçam, para roer a traça não apareça, para roer a roupa da gente, mas em contato com o oxigênio, essa pedrinha de naftalina, vai sofrer o que nós chamamos de processo químico, dentro do entendimento do que é matéria, e mudança de estado físico, e ela vai, ela vai evaporar, ou seja, vai se transformar no estado sólido, direto no estado gasoso, sem que seja submetida a uma temperatura relativamente alta, para que haja essa transformação estrutural, ou seja, ela recebeu oxigênio, e esse oxigênio fez com que ela mudasse de estado físico, do sólido para o gasoso, perfeito pessoal? E aí a gente tem por fim o estado gasoso, que em condições ambientais, a matéria é constituída por átomos ou moléculas, bem mais afastados uns dos outros, permitindo sua grande movimentação entre si, não tem forma, não tem volume definido, do gás é contínuo normalmente em um recipiente, e pode ser comprimido, ou que pode ser expandido, seu volume pode diminuir, ou pode aumentar, e a gente vê muito, quando a gente tem esses balões de festa, que a gente começa a observar, que ele flutua, a intensidade desse, ou até mesmo um balão normal, que a gente percebe, que ele tem essa condição, aí eu tenho mais um resultado mostrando a sublimação, o estado só do ponto de fusão, que seria esse ponto de aquecimento, essa vaporização, que depois do estado líquido, essa água aquecida, a gente tem um exemplo muito clássico dentro de casa, sua mãe vai fazer um café, ela vai cozinhar um arroz, ela bota água para ferver, e quando ela começa a ferver, ela começa a se transformar, você vai observar em casa, de maneira rápida, que se a temperatura daquele vasilhame de alumínio, ficar aquecido muito tempo, a água vai sumir dali, ela vai evaporar, ela vai transformar-se, do estado líquido, para o estado gasoso, e se de repente, a mãe esqueceu a chaleira em casa, com o fogão aceso, o fogo aceso, e quando ela percebeu, se deu conta, não havia mais água para fazer o café, então assim, por quê? Porque a água mudou de estado líquido, depois de aquecida, para o estado gasoso, fazendo com que houvesse uma evaporação, aí já sabemos a respeito dessa mudança no estado físico, porque dois fatores influenciam essa mudança diretamente, falei anteriormente, outro slide, que seria a temperatura, e a própria pressão, dependendo dessa temperatura, a que esse sólido ou líquido seja elevado, dependendo da pressão, onde se encontra naquele momento, a gente tem esse aumento de temperatura, fazendo com que haja a mudança de estado físico, as moléculas e as partículas de matéria, vão se movimentar com maior velocidade, fazendo com que esse aumento também aconteça na pressão, e essas moléculas atuem contrariamente uma a outra, e mudem seu formato físico. Dentro dessas propriedades gerais, a gente tem também as mais comuns, a todo tipo de matéria, suas medidas ajudam na identificação do tipo de matéria, mas não são, por si só, suficientes para uma determinação, uma análise mais profunda. As propriedades da matéria são mais importantes, e elas vão estar listadas a seguir. A gente falou aí do que é matéria, e eu mostrei a caneta e disse que é tudo que tem massa, e ocupa lugar no espaço. Mas para eu entender tudo que tem massa, eu preciso saber também o que é massa. Massa, na verdade, a gente utiliza como um termo de uma grandeza física, que corresponde à quantidade absoluta da matéria que compõe aquele material. Todos os corpos que você imaginar possuem massa. A caneta possui uma massa definida, o pendrive possui uma massa definida, a sua camisa possui uma massa definida, e por aí vai. Então, todos os corpos que você consegue ver, visualizar, pegar ou tocar, eles têm uma massa definida. Isso é lógico. A gente está vendo, a gente sabe, eu sei. Mas para defeitos de ciência, de conhecimento, do que se refere à especificidade da matéria, eu preciso que você entenda definitivamente o que é matéria e o que é massa. Ok? A extensão corresponde ao espaço ocupado, ao volume ou à dimensão de um corpo, e o corpo seria uma quantidade de massa definida. Vê lá, vamos voltar um pouquinho. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa extensão corresponde ao espaço ocupado, ao volume ou à dimensão de um determinado corpo. Por exemplo, quando eu digo extensão, a extensão da caneta, a extensão do caderno, a extensão de uma camisa, a extensão de um sapato, eu tenho que o corpo seria o sapato, porque ele tem essa quantidade de massa definida. Essa extensão corresponde a esse espaço ocupado, que seria aquela massa que define o sapato. O sapato é uma massa, sim, porque ele tem peso. Você está vendo ele, ele é um pouco lugar no espaço. Aí vem o que nós chamamos ou conhecemos por impenetrabilidade, que seria a impossibilidade de dois corpos ocuparem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Se você pegar um copo com água e colocar açúcar dentro, você vai ver que vai fazer uma mistura homogênea, como eu falei outro dia aqui na aula do sétimo ano, do sétimo ano, perdão. Mas se você observar, na hora que você coloca o açúcar no copo com água, o volume de água aumenta, ou seja, você tem a água, você tem o açúcar, esse espaço entre água e açúcar fez com que o volume de água aumentasse. Será que é porque você botou mais água? Não. É porque o corpo, que era o açúcar, ocupou o espaço que já havia dentro do copo. Como já havia água, a água acaba transbordando um pouquinho, porque os dois corpos não vão ocupar, ao mesmo tempo, o mesmo lugar. E aí a gente vem para a divisibilidade. Todos os corpos podem ser divididos em poções menores, sem se alterarem a sua constituição. Ou seja, você pode dividindo ali um pedaço de papel, cortando ele, dividindo, 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 mas ele não vai deixar de ser um pedaço de papel. Ele vai diminuir o tamanho dele, vai diminuir a massa daquele pedaço de papel cortado, mas a sua constituição não deixa de ser papel. Não sei se você está ficando doido. Isso é lógico? É lógico, mas é para efeito da ciência e do conhecimento. Só para que você entenda o que é, de fato, a divisibilidade. E por isso, todos os corpos são considerados divisíveis. Inclusive, o próprio átomo, que a gente diz que seria a menor unidade da matéria, mas existe a possibilidade da divisibilidade. Depois vem a compressibilidade. Os corpos têm a propriedade de poder reduzir o seu volume sob a ação de uma força externa. Ou seja, eles têm condição de reduzir de volume se tiver uma força que vem de fora para dentro dele, fazendo com que ele mude também um pouco essa sua forma. Depois nós temos aí o que nós conhecemos como a elasticidade. Os corpos têm a propriedade de voltar à sua forma inicial. No momento em que há essa força que lhe foram aplicadas, elas se dissipam, elas saem dele. Ela deixa de exercer essa força, essa função sobre sua forma. Então, ela tem a condição de elasticidade de voltar à sua forma anterior. Além disso, é possível exercer uma força capaz de estender o tamanho daquele corpo que já foi definido como matéria, como corpo, sofrendo uma determinada pressão. E vem também a outra parte do entendimento dessas propriedades da matéria, que seria essa descontinuidade. Toda a matéria é descontínua, por mais compacta, por menor que ela seja, ou por menor que ela pareça, ou por menor que ela se apresente, ela é descontínua. Existe espaço entre uma molécula e outra molécula. A gente viu ali que, quando o elemento é sólido, o espaço é muito pequeno, mas existe espaço sim. E esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando essa matéria mais dura ou menos dura, de acordo com a sua formação de sua molécula, com a formação de sua molécula, com essas propriedades. Por isso que a gente fala nessa descontinuidade. Ok, pessoal? E aí a gente dá uma continuidade, explicando que também é inércia, que é essa força que conserva o estado da matéria, em repouso ou movimento uniforme, a menos que uma força resultante nula haja sobre ela. E aí eu trago para vocês o exemplo do jogo de sinuca, por exemplo, ou então um transporte, né? Eu diria assim, todo mundo viajando dentro do ônibus, de repente o motorista exerce uma frenagem ali, executa uma frenagem. Você vai ver que quem está em pé naquela lotação vai se deslocar, mas quem realmente parou de se movimentar? Foi o corpo que vinha dentro do ônibus ou foi o ônibus que estava em movimento? Aí eu cito aí a bola de sinuca, por exemplo. A bola só entra em movimento quando ela é impulsionada pelo jogador através do taco. Demora algum tempo até que ela pare de novo, né? Ela pare de se movimentar novamente. Ou seja, ela está paradinha lá numa sinuca, para quem não conhece, mas aí quando o jogador bate com o taco nela, ela vai se movimentar. Fora isso, ela estaria ou ela se encontraria nessa inércia. As propriedades de massa e volume dependem também dessa quantidade de amostra no sistema que são denominadas propriedades extensivas. E aí eu trago para vocês mais uma vez esse formato de líquido, sólido e gasoso para a gente continuar entendendo. Essas propriedades específicas da matéria que servem para identificar a condição das substâncias. São particulares e exclusivas de cada material. Cada propriedade, cada material, o material de plástico, ele tem a sua exclusividade, tem a sua especificidade, o material de madeira, tem a sua especificidade, apesar de ter uma formação, uma constituição diferente, mas cada propriedade, ela é atribuída à especificidade de cada corpo que você está vendo ali. São particulares e exclusivas a cada material. Elas não dependem da quantidade de substâncias, mas da natureza de sua formação. E aí a gente vai apresentar algumas propriedades da matéria, propriedades físicas. Aí a gente tem a temperatura que vai se representar através do ponto de fusão desse TF, que a gente chama, que é temperatura de fusão. A temperatura de fusão que em uma outra amostra passa do estado sólido para o estado líquido. nessa temperatura a substância encontra-se parte do estado sólido e parte do estado líquido. E aí a gente continua. TF, temperatura de fusão, vai também misturar-se a temperatura de abolição, que a gente chama de TE. E essa temperatura que é uma amostra que sofre uma transformação. Eu estava no estado sólido, teve uma temperatura que foi uma força exercida ali. É a temperatura de fusão, ele mudou de forma, foi para o estado líquido. Depois tem a temperatura de abolição, que vai transformar-se nessa propriedade em estado gasoso, que é uma mudança de forma, eu diria assim, nessa condição da matéria. Essas três formas que a matéria se apresenta, que seria estado líquido, sólido ou gasoso. Fazendo a transição do estado líquido para o gasoso, como eu acabei de falar. Dessa forma, uma mesma estrutura, a mesma pressão, apresentará o mesmo valor de temperatura para passar novamente para a fase líquida. Nessa temperatura, a substância encontra-se parte do estado líquido e parte do estado gasoso. Ou seja, só traduzindo o que ele escreveu aí. A gente tem a temperatura de fusão, já que tem um corpo sólido, quando ele é elevado a uma temperatura, vai se transformar normalmente, dependendo da especificidade da matéria, em um corpo líquido. Depois, se ela for elevada a uma outra temperatura, também vai se transformar em um corpo gasoso, fazendo com que haja a mudança de estado físico da matéria. Mas lembra, isso não vai acontecer com toda a matéria que você elevar a essa temperatura. Depende muito da formação dessa matéria para que haja uma transformação mais tranquila. De repente, a gente vai ter corpo sólido, mesmo elevado ou aquecido a uma determinada temperatura, obviamente, não vai passar para a forma líquida. Ou vai, talvez, transformar-se diretamente na forma gasosa depois da combustão. então é preciso ficar muito atento a esse tipo de coisa. Aí eu tenho o líquido que seria ter essa temperatura de ebulição e depois a transformação do líquido para o gasoso baseado nessa transformação. Chamando de TA temperatura ambiente, obviamente, nós temos a temperatura ambiente que seria menor que a temperatura de fusão que, por sua vez, seria menor que a temperatura de ebulição. Essa condição, a gente tem o estado sólido. Logo abaixo, eu tenho TF que seria a temperatura de fusão menor que a temperatura ambiente menor que a temperatura de ebulição. Aí, a gente teria o estado líquido. e por fim, nós teríamos TF que seria temperatura de fusão menor que a temperatura de ebulição menor que a temperatura ambiente. Organizando desse jeito, eu teria a matéria em estado gasoso. Ok, pessoal? Só para a gente entender melhor. E aí, a gente vai deixar aqui só uma parinha a respeito da densidade que é representada pela letra D que é artigo para a utilização em um cálculo matemático dentro da ciência, levando em consideração a mudança de estados da matéria. É a relação densidade e a relação entre a massa do material e o volume que ele ocupa. Representa a quantidade de massa e a gente viu lá que a massa dá uma formação ao corpo, dá uma ideia da matéria que ocupa uma determinada unidade de volume em dadas temperaturas e pressão. A unidade apresentada pelo Sistema Internacional de Medidas que é o Sistema Internacional SI é o quilograma por metro público Kg barra M elevado a terceira potência. Porém, em química utilizamos também o Kg barra L que seria quilogramas e litros e o G em miligramas também em M que a gente conhece tão bem por aí. Tá certo, pessoal? Na próxima aula nós vamos continuar o entendimento dessas propriedades da matéria levando em consideração o entendimento a respeito de...